É um jogo absolutamente decisivo para o campeonato. O Benfica vai ao Valade e só precisa de uma vitória para ser campeão. E vai então enfrentar o Sporting para a 33ª jornada e penúltima do campeonato português. Só a vitória interessa e hoje vamos fazer aqui uma antevisão a esta partida. Trago aqui o meu primo Rodrigo, que esta temporada não tem sido fácil, pois não? Não tem sido fácil, Miguel, não tem sido fácil. Ainda tens esperança no 3º lugar ou nem por isso? Não, os pontos que o Braga tinha que perder já perdeu, portanto, ficamos mesmo em corte. Vai ser aqui uma época complicada e desde já agradeço teres voluntariado, porque nunca é fácil quando a equipa não está a produzir resultados, ir aqui para falar sobre o jogo, é sempre mais complicado e agradeço aí a tua presença. Por favor, na caixa de comentários, tentem ter fair play. Já sabem aqui o meu primo tem mau gosto, já é mau demais ser do Sporting, portanto, tentem ser o mais simpáticos possíveis. Mas a verdade é que se espera aqui um jogo complicado e duro. E o que é que tu achas que vai ser esta partida? Acho que esta partida vai ser bastante disputada entre as duas equipas. O Benfica não sai de alvalado com uma derrota, mas veremos se o Sporting consegue contrariar o vestígio do título aqui em nossa casa. Seria o mínimo a fazer. E para descobrir qual é que vai ser o resultado, é muito simples. É ligar a televisão amanhã às 20h30, na Sport TV, e vai ser aqui um derby bastante interessante. E vamos lá ver se vai haver festa ou não. Hoje vamos estar então aqui a fazer uma antevisão e depois amanhã, já sabem, vamos estar a acompanhar este jogo em direto e tentar reagir aqui a esta partida. Vamos lá ver se vai ser de festa ou não. Para apitar este derby da segunda circular, temos então o João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga, que foi o nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Fundação Portuguesa de Futebol para apitar este jogo da 33ª jornada do campeonato. Os juízes do encontro vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes e Vítor Ferreira no papel de quarto-árbitro. O vídeo-árbitro desta partida será Hugo Miguel e o seu assistente, Pedro Felizberto. Qual é a tua opinião, Rodrigo? Achas que é um bom árbitro para esta partida? Qual é que é as tuas expectativas para o trabalho deste árbitro neste tão importante jogo? As minhas expectativas são sempre as mesmas neste tipo de jogos, é que não haja casos e casinhos, que não se nota a presença da equipa de arbitragem. É o meu sentimento também que o árbitro não prejudica nem beneficia o Benfica que ganha a melhor equipa que estiver em campo e esperemos, naturalmente, que seja a equipa das águias. O Sporting ocupa então o quarto lugar do campeonato com 70 pontos. O que é que estás a achar desta época, Rodrigo? Acredito que não estejas muito contente. Não estou mesmo, Miguel. Uma época bastante abaixo das expectativas, geradas pelo Romero Muri ao comando, certo? A fase inicial da época prejudicou bastante o que vimos durante esta época. A equipa até proverdeu de alguma forma nas competições europeias, apesar de ter descido da Liga dos Campeões, mas a nível interno foi uma época fraca. A eliminação do precoce da Taça de Portugal, não foi a melhor prestação na Taça da Liga e realmente no campeonato uma inconsistência que perdurou ao longo de toda a temporada. Estou apontado agora um pouco pela fase final da temporada e penso que o Sporting não perde há 10 jogos para a Liga. Pelo menos há 10 jogos para a Liga. Eles estão com 4 vitórias consecutivas. Exato. 4 vitórias nos últimos 5 jogos, se não me engano. Mas sim, realmente não há muito a dizer desta equipa, sem ser a palavra inconsistência. Então, pressuponho pelas tuas palavras, consideras que o trabalho de Rubano Muri nesta temporada não foi positivo? Sim, o próprio assumiu já em conferências de imprensa passadas. Houve aqui falha de comunicação e certamente falha de planeamento, não só ao nível da equipa técnica, mas também de quem gera o futebol do Sporting. Vendas no último dia de mercado, peças-chave. Tentar aqui vender jogadores meio que sedentários para tentar segurar essas peças. E depois não compensar a questão do ponto de lança, que o próprio, se calhar, já consegue perceber ao fim de uma temporada. Mal, mal, mal conseguida, na verdade. Poderão ser aqui aspectos importantes a pensar durante este defeso e pode ser que o Sporting se reforce para uma próxima época de sucesso. Agora, esperamos é que Rubano Muri não se engane no autocarro e não vá fechar para o Marquês, não é verdade? Não, Rubano Muri, de certeza que não se vai enganar. Vai para casa certinho e festeja em casa. Na primeira volta do campeonato, o Beifica e o Sporting empataram no Estádio à Luz. Um resultado inesperado, dado o aumento das duas equipas. Mas a verdade é que houve divisão de pontos. Um resultado que ninguém quer. Quais é que são as tuas expectativas para o ambiente em Alvalade? E fala-se também que muitos adeptos do Beifica têm conseguido alguns bilhetes de Gamebox. Qual é a tua opinião sobre isso? Primeiro, acho que nenhuma das equipas quer o empate, como dizes. Acho que as duas equipas vão lutar ao máximo para roubar pontos ao rival, o Sporting, porque tem a última palavra a dizer aqui no campeonato. Pelo menos amenizar um pouco o estado de espírito dos adeptos e o Beifica vai querer ser campeão na casa do rival, como já não acontece há muito tempo. Seria algo memorável para o vosso clube. E creio que Roger Smith vai à procura disso já no domingo. Em relação ao ambiente no estádio, será algo um bocado imprevisível. Tem-se ouvido falar realmente dessa venda de bilhetes por parte de sócios do Sporting à adeptos do Beifica, que é algo que eu não censuro por parte dos adeptos do Beifica. Aqui é que responsabilizar os sócios do Sporting, o que o fazem ou o que o farão. E pronto, para mim a sensação a aplicar era a expulsão do sócio imediata. Compreendo a tua revota porque aconteceu isso exatamente ao Beifica na temporada passada, no jogo entre Beifica e Porto, que decidiu o campeonato. E para mim não faz muito sentido isso acontecer. Mas enfim, só olhamos aqui a nível histórico. É aqui sempre um duelo bastante equilibrado. É só ver os números. 137 vitórias para o Beifica, 112 para o Sporting. Houve 66 empates. A nível golos marcados há também uma ligeira vantagem, mas terno por parte do Beifica, 533 golos marcados, enquanto que o Sporting acabou por marcar 481. Tanto Roger Schmidt como Ruben Amorim não são treinadores de mexer muito na equipa titular, a não ser obviamente que haja aqui alguma lesão ou algum castigo. E portanto agora vamos tentar prever qual é que vai ser o 11 inicial de ambas as equipas. E vamos começar aqui pelo guarda-redes do Beifica, que eu acho que naturalmente vai ser Vlaco Odimos. Qual é que é a tua opinião aqui sobre a ausência de António Adan? Achas que vai ser importante? E quem é que achas que vai ser o guarda-redes titular para este derby? Não acho que a sua ausência vai ser determinante. Acho que Franco Israel vai ter aqui a sua oportunidade de se impor. Adan também já tem alguma idade e está na altura de outra guarda-redes começar a assumir. Portanto, o Uruguai vai com certeza fazer uma boa edição. Mas passamos para o quarteto defensivo do Beifica, onde eu acho que o Fédric Austen vai manter a titularidade nesta posição. No lado esquerdo, apesar de Grimaldo não continuar para a próxima temporada, acredito que Roger Schmidt vai continuar a apostar nele no lado esquerdo. Depois, no centro da defesa, o capitão Otamendi vai ser titular e vai ter a companhia do jovem António Silva. Quinta e defensivo do Sporting, Rodrigo. Portanto, o Ricardo Jogá, na direita, Diomando, o Atos no meio, Gonçalo Inácio, defesa central do lado esquerdo e Nuno Santos, a fechar à aula esquerda. Seguimos para o meio-campo com Chiquinho e com o miúdo João Neves, aqui a dupla que tem sido titular nestes jogos recentes, que eu acredito que Roger Schmidt, apesar deste ser um jogo de grande responsabilidade, deverá manter. E o meio-campo do Sporting, Rodrigo? Não, não tem nada a enganar, é o Morita e o Garte. Morita aqui e o Garte. Seguimos para as peças ofensivas do Benfica e começamos aqui com o David Nesca, eu acho que vai jogar aqui no lado esquerdo para tentar aproveitar aqui a posição do Ricardo Jogai e tentar criar mais problemas à defesa do Sporting. Depois, no lado direito, teremos aqui um amigo do meu primo Rodrigo. É aqui o João Mário, bem conhecido dele. Atrás do avançado estará então o Rafa Silva, que se espera que crie muito perigo à defensiva do Sporting. E, finalmente, a ponta de lança teremos então Gonçalo Ramos. Qual é que é o tridente ofensivo do Sporting, Rodrigo? Será Pote, Paulinho e Marcos Adonso. Ok, vamos lá então. Já sabem que isto é apenas e só uma previsão daquele que poderá ser o 11 do Benfica e o 11 do Sporting. O G. Schmidt ou o Ruben Amorim podem tentar aqui a alguma surpresa, apesar de ser pouco expectável. Mas aquilo que ambos queremos é que seja um bom jogo. Eu, obviamente, vou estar a torcer pelo Benfica e o meu primo vai estar a torcer pelo Sporting. Mas, quem sabe, eu posso ver aqui uma luz neste jogo entre Sporting e Benfica e não vá ao Marquês festejar. Isso é um convite, Miguel? É um convite, sim, senhora. Estás lá e vamos te converter. Vai ser, como sempre, um duelo apaixonante. Os débis da segunda circular despertam sempre muita emoção. Qual é que pensas que é o segredo para o Sporting tentar aqui um bom resultado frente ao Benfica? Olha, o segredo vai ser marcar mais um gol com o Benfica. Agora, fora de brincadeiras, vai ser uma noite inspirada do Paulinho, certamente. Vai dar aqui uma felicidade, por mais pequena que seja, aos adeptos do Sporting. E será esse o fator decisivo, a exibição de Paulinho, que será fantástica. Pronto, então, Otámen e António Silva têm de ter muito cuidado com o Paulinho. Sinceramente, aquilo que eu espero é intensidade por parte do Benfica do primeiro ao último minuto e que a equipa das águias consiga demonstrar quer mais vencer e conseguir aqui somar três pontos, que são, então, decisivos para começar aqui a festa, que se espera ser uma festa longa, uma vez que estamos aqui há alguns anos sem conseguir conquistar um título e, portanto, espera-se festa rija por parte dos adeptos do Benfica. Qual é que achas que vai ser o resultado neste jogo, Rodrigo? Olha, eu espero que seja um 2-1 para o Sporting, com dois gols de Paulinho. O Sporting vai começar a perder na primeira parte, mas depois damos a volta que é para vos adiar a festa mais uma semaninha também. Não custa nada, é só uma semaninha. Eu, por acaso, também acho que vai ser o resultado 2-1, mas ao contrário, um 2. Acredito que o Benfica vai conseguir marcar. E digo-te já, o gol do título vai ser marcado por um jogador que não tem estado em boa forma, mas que vai demonstrar a sua qualidade contra a sua antiga equipa. João Mário vai marcar o gol do título. Mas fora de provocações, estamos aí com a antevisão. Espero que seja um bom jogo. Não te vou desejar a sorte, porque era, obviamente, que o Benfica ganho. Mas muito obrigado, mais uma vez, por teres participado na live. É sempre por um gosto ter-te aqui e podemos falar aqui um bocadinho sobre futebol. Obrigado, Leo. Mas espero mesmo que a dia feste para a semana seguinte, senão o João Mário vai ter que correr como nunca. Vamos então ter aqui o João Mário a fazer a maratona. Malta, não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a vossa opinião, as vossas expectativas para esta partida. Qual é que acham que vai ser o 11 inicial do Benfica do Sporting e qual é que acham que vai ser o resultado final. Estou muito curioso para ver as vossas apostas. Derrota das jovens águias. O Benfica B perdeu na recepção ao Farense por 1-0 num dos dois jogos que abriu a 33ª e penúltima jornada da 2ª Liga. O Nulo ameaçava arrastar-se até ao fim mas praticamente no último lance da partida Marco Matias fugiu pela esquerda e assistiu Rui Costa para o golo aos 90 mais 6 que deixou em êxtas os cerca de mil adeptos do clube Agarvio que viajaram até o Benfica Campos. Este resultado permite ao Farense ficar muito perto de regressar à 1ª Liga. Por sua vez o Benfica beocupa a 13ª posição com 38 pontos em 33 jogos 10 vitórias 8 empates e 15 derrotas. As jovens águias já garantiram manutenção na 2ª Liga mas os resultados e as exibições continuam muito muito aquém e é preciso mudar muita coisa na próxima época. Nas meias finais o Benfica recebeu e venceu o Quinta dos Lombos por 5-3 no 2º jogo dos 4º final do playoff de apuramento campeão depois do 4-2 em Carcavelos o triunfo só aconteceu no prolongamento o Benfica chegou à frente do marcador por Bruno Sintra aos 6 minutos mas o Quinta dos Lombos empatou perto do intervalo por Carioca a abrir o 2º tempo Murilo Eduardo colocou o Quinta dos Lombos na frente que foi segurando essa vantagem mínima até à entrada por uns 4 minutos finais completamente loucos. Em menos de 2 minutos Rocha aos 38 e Bruno Sintra aos 39 recolocaram os encarnados na frente do marcador e contou pouco tempo para jogar parecia que o Benfica tinha a situação controlada mas Carioca ainda voltou a marcar e levou o jogo para prolongamento o resultado permaneceu empatado até 35 segundos do fim do prolongamento quando Xiscala fez o 4-3 a 1 segundo do fim Rocha se tornou um triunfo por 5-3 nas meias finais a formação de Mário Silva irá medir forças com o Sporting Braga. Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim desta antevisão não esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal é muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários esta é a Corromo 38 eu sou o Miguel Alexandre Pararias foram 5 meninos à Benfica Saudações Benficistas